é isso aí meus amigos estou aqui com a base do nosso forno está pronta aqui está o nosso fogão ali vai ser a porta tá pessoal tá secando olha o tamanho dessa câmera ficou legal em fiz uma câmara fria aqui ó já não esquentar tanto a beirada aqui ali naquele canto como sabemos vai ser o nosso defumador olha a câmara dele foi legal também vai pegar mais ou menos 20 centímetros de fumador tá bom 20 centímetros por quase 90 de comprimento vai dar para defumar umas bandas de toicinha que sossegado agora que ficou legal ó o que que eu fiz aqui eu não iria fazer essa canaleta aqui pra que se deixar quente o forno porque esse forno é aquele redondo que vai a madeira dentro depois fizer a brasa tiver em 200 graus 360 graus você tira a brasa e coloca as coisas para assar só que ele sempre iria se manter frio aqui eu fiz a ideia do meu amigo já falou edson manda o fogo pra cá eu recortei ali fiz uma canaleta para passar o fogo por aqui ó a caloria e ele sobe aqui na chaminé e vai embora tá ali a gavetinha dele também então serão duas gavetas para sair a caloria vai ficar legal para caramba esse fogão em nossa para quem nunca fez tá ótimo né mas que tá torto né mas não tá não pessoal é ótimo aqui eu deixei um rebaixo aqui eu vou colocar um a chapa vai daqui para lá e aqui vai ser um acabamento de mármore tá legal aqui ó caso tiver alguma panela já pronta só coloque de lado já era agora tô ficando doidão é com essa esse defumador que vamos fazer é isso aí meus amigos e olha a cobertura ficou show também aos poucos espaço numismática e te ficando pronto tem serviço pra caramba aqui ainda mas toma aí são 60 quase 60 metros de telhado viu só aí a nossa hortinha aqui ficou na sombra vou ter que arrumar alguma coisa aqui pra pra não estragar na sortinha certo e olha que legal aqui pessoal nosso chuchu já tem alguns nossos alfaces em nossas alfaces tá tudo muito bonito logo logo teremos vídeo direto do espaço numismática e te é isso aí meus caros fiquem todos com deus e até a próxima